O curso do Gripen é uma etapa muito importante no processo. Porque ele vai possibilitar que o nosso pessoal de logística no Brasil comece a trabalhar no avião. Desde os atendimentos em linha de voo, passando por manutenção no hangar e grandes inspeções. O grupo se encontra muito bem preparado. Nós estamos treinando para esse momento há dois anos. Passamos por diversos processos seletivos. Um dos principais aprendizados que eu tirei nesse intercâmbio com os técnicos da Saab é aprender como eles trabalham. Eles já têm uma experiência com o Gripen, com a versão anterior. E acho que a principal coisa é aprender os processos, como é que eles trabalham. Isso vai tornar a nossa vida muito mais fácil durante a implantação e a operação do projeto no Brasil. Bom, os próximos passos vão ser o On The Job Training, que é a continuação do Type Course, para poder finalizar o nosso treinamento. E depois cada técnico vai, dentro da sua oficina, fazer os cursos específicos. Em relação às gerações antigas de caça que eu trabalhei, o Gripen, com certeza, é um projeto um pouco mais complexo, tecnologicamente falando. Mas é justamente essa tecnologia que proporciona ferramentas, principalmente de software, que facilita a vida do mantenedor durante os processos de manutenção. A interação homem-máquina, ela não é facilitada somente para o piloto, para a equipe de manutenção também. Nós temos diversos recursos que vão facilitar os mecânicos de manutenção. Por exemplo, nós temos recursos em que você consegue simular em ambiente virtual as atividades de manutenção. Então, antes de você ir para a aeronave real, você simula a atividade. Com certeza, quando chegar na hora da manutenção, a confiabilidade vai ser muito maior. Fazer manutenção no Gripen é algo muito particular. Talvez até influencie a Força Aérea Brasileira com novos conceitos. Força Aérea Brasileira com novos conceitos.